Aqui não tem indecisão, não tem agressão, aqui tem um candidato ferido pelo povo Passa o rodo, 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 Passa o rodo Avaída é do povo O remédio pra sua dor é aceitar que a avaída é quem vital escolheu com o apoio do povo Passa o rodo, 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 Passa o rodo Avaída é do povo E Deus tem bem menino, ensina o povo a mentir E a verdade tá aqui, com candidato do povo Passa o rodo, passa o rodo, passa o rodo, passa o rodo, passa o rodo Lá vai o dedo, povo Essa oposição não tem jeito, não Fica de conversinha e vai perder de novo Passa o rodo, 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 passa o rodo Lá vai o dedo, povo A cidade que aprovou, o Onze dominou, Tom Havaio de Irã, a dupla que é do povo Passa o rodo, 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 Passa o rodo Havaio é do povo É o Onze, minha gente! Da Liberação Azul, Havaio de Irã!